Música Projeto que permite os contribuintes negociarem débitos com a Secretaria de Economia sofreu pedido de vista da oposição durante a comissão mista dessa segunda-feira. De acordo com o texto da matéria, a medida vale para infrações cometidas até o dia 31 de dezembro de 2020. Nós colocamos agora o programa de recuperação fiscal e é bom que a população saiba que durante os próximos 10 anos também já está com previsão em lei, não teremos um programa de recuperação fiscal. Nós estamos analisando e entrará para a votação amanhã na comissão mista e também plenário até 98% de desconto em juros, multas para IPVA e TCD, multas ambientais e também a AGR, multas referentes a AGR. O governo do estado de Goiás, em virtude da pandemia, em uma análise econômica, está apresentando esse projeto à Assembleia, inclusive com parcelamento de até 60 vezes. Ao final da comissão, a oposição usou a questão de ordem para questionar o orçamento destinado à Universidade Estadual de Goiás. Após o encerramento da comissão mista, foi aberta a CCJ para apreciação de uma matéria, que concede isenção no sanduíche Big Mac do McDonald's durante o evento Mac Dia Feliz. Os deputados pediram vista do projeto. Ao final da comissão, a oposição usou a questão de ordem para questionar o orçamento destinado à Universidade Estadual de Goiás. A alteração não trouxe prejuízo. Pelo contrário, nós estamos complementando agora a base do governo como emenda coletiva, emenda da base, no valor de 50 milhões. Os parlamentares também cumprimentaram o deputado Francisco Oliveira, que assumiu o mandato em janeiro, no lugar do agora prefeito de Lusiânia, Diego Sorgato.